Eu prometo amar você Partilha todos os momentos Prometo delirio e prazer Prometo ser seu androide Até mesmo seu iPhone Matar os desejos sem nada pra dizer Pude a te dizer que o amor Não enchi a barriga Baby, juro Jamais te deixarei Pude a te dizer que o amor Não enchi a barriga Baby, juro Jamais te deixarei Teu amor é meu Meu amor é teu Baby, juro Baby, juro Teu amor é meu Meu amor é teu Baby, juro Baby, juro Bane Music Você é o logo de sempre Viajei na melodia do seu corpo Viajei na melodia do seu corpo Sentindo a melodia do seu coração Inutiliza dos teus lábios Inutiliza dos teus lábios Me beijar sou eu Me beijar Teu amor é meu Meu amor é teu Me beijar sou eu Me beijar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor é teu Meu amor é teu Me beijar Me beijar Ai, ai, ai Me beijar Me beijar Me beijar Me beijar Obrigado.